Nesta quarta-feira, você acompanha aqui na TVE a cobertura especial do julgamento do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, a partir das 8h30 da manhã, com flashes ao vivo na programação. À 1h30 da tarde, jornalistas e convidados vão analisar os acontecimentos e acompanhar o julgamento no estúdio da TVE. Em horário especial, o programa Panorama 6h30 e, na sequência, o debate TVE repercutem o julgamento. TVE. Mais democrática, mais plural.